Eu, Matheus e Kleber, alternamos momentos de orientação. Muitos deles são de bola parada, todas as bolas paradas, o Matheus está ali para fazer essa orientação. Eventualmente, em uma situação de bola andando, ele e Kleber, a gente fica alternando. Até para poupar o meu joelho um pouco. Quanto à questão da parte física, o Flamengo nos dá uma estrutura maravilhosa, uma estrutura física e uma estrutura de profissionais de altíssimo nível também, que ajuda o Fábio, que é o preparador físico, que chegou com a gente, experiente, e a gente trabalhando com uma comissão de uma forma geral, todos os cuidados de volume, de intensidade, de trabalho, dos cuidados individuais de cada atleta, junto com todo esse processo que eu falei, com nutrição, para que os atletas estejam nas melhores condições. Então, faz parte, assim que a gente joga, amanhã folga, depois uma recuperação que começa a ser feita com cada atleta, cada um na sua maneira, para que a gente possa, a partir de quarta, quinta-feira, trabalhar a estratégia para o jogo. Sim, sim, é evoluindo e manter esse nível. Mas, para mim, o grande detalhe é a recuperação e o volume e o equilíbrio, que é uma palavra que a gente usa, o equilíbrio desse volume, intensidade nos treinos, para que a gente possa manter o atleta. A gente usa o termo que é fresco, para que o atleta possa chegar no jogo em totais condições de pressionar, de correr para trás, até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti